Eu quero saber notícias do meu ex-amor primeiro Por isso quero saber qual é o seu paradeiro Eu sou uma borboleta dirigida pelo vento Eu quero notícia sua, o endereço da rua e do seu apartamento Quero ter uma certeza se tem outro compromisso Por isso quero saber qual é o seu edifício Eu sou uma borboleta que te amo e considero Eu quero cair na brasa, queimar todas as minhas asas De morrer por quem eu quero Quero ter uma certeza se tem outro compromisso Por isso quero saber qual é o seu edifício Eu sou uma borboleta que te amo e considero Eu quero cair na brasa, queimar todas as minhas asas De morrer por quem eu quero